E a Bruna Marquezine que ganhou uma cantada super ousada de um ator internacional. Gente, parece que o babado rolou lá pelas redes sociais. Então cola aqui no canal que é sucesso, hein? Aqui você fica por dentro dos maiores sufocos, tretas e barracos. Tudo que é assunto nas redes sociais, eu tô aqui pra te contar nos mínimos detalhes. E pra você ficar sempre antenado no que aconteceu, vem pra cá, vai, se inscreve aí no canal. É só clicar no botão vermelho que tá aqui embaixo e ativar todas as notificações. E pronto, você não perde mais nenhum babado que rolar nas redes sociais. E pra ajudar aqui a gente a crescer, de cara eu já peço seu like, né? Que é super importante e também ajuda muito. Agora deixa eu te contar esse babado que tá rolando na web e adjacências. A atriz Bruna Marquezine acabou alvoroçando os fãs nas redes sociais recentemente. E segundo o site Portal de Informações Contigo, tudo aconteceu lá pelas redes sociais. Mas o que mais impressionou os fãs foi da onde partiu esse elogio. Já que muito é especulado, né? Sobre um romance partindo aí dessa pessoa envolvida com a Bruna Marquezine. Em uma publicação, o Xolo Mariduena elogiou a atriz Bruna Marquezine no Instagram. Ele havia feito, gente, um texto pra se despedir das gravações do longa. E acabou citando a Bruna Marquezine lá pelos comentários. Isso, gente, porque a própria Bruna Marquezine procurou o Xolo pelas redes sociais, né? Marcou presença lá, deixou um coraçãozinho azul em forma de emoji. E ele correspondeu o comentário da Bruna dizendo, abre aspas, Minha favorita Penny, fecha aspas. Fazendo ali referência à personagem da Bruna Marquezine no longa. Depois desse babado, os fãs vêm especulando que a Bruna Marquezine e o Xolo estão realmente vivendo um romance por trás das câmeras. E já é grande a torcida pra que a atriz realmente se reencontre no amor. Mas deixa sua opinião pra mim aqui nos comentários. Será que tá rolando um climão entre o Xolo e a Bruna Marquezine? Hoje eu vou ficando por aqui, gente. Te vejo na próxima notícia. Até lá!